E aí pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai mostrar uma partidaça, uma partida brilhante que aconteceu entre Oziel Carvalho e Chilvartman. Então isso aí foi um campeonato mundial, em 1999, onde Oziel jogou uma abertura chamada Abertura Asa Negra. Então ontem nosso amigo Oziel, completou dois anos, que faleceu, e eu entrei em contato com seu filho Mateus Carvalho. Aí eu falei para o Mateus que eu queria passar uma partida do pai dele, ele falou assim, olha Paulo, eu vi o Luzimar passar uma partida, e eu achei muito interessante. Aí eu entrei em contato com o Luzimar, e o Luzimar prontamente mandou a partida para mim. Então a gente vai reproduzir, em homenagem ao nosso amigo Oziel Carvalho, um, sem sombra de dúvida, um dos jogadores mais teóricos que já passou no jogo de damas no Brasil. Então vamos lá, a partida. A partida, o Oziel está aqui, o Oziel está de brancas, o Oziel de brancas, e o Chilvartman, GMI, grande mestre internacional, salvingando nas duas damas, 64 e damas de sem casa. Então, essa partida aqui, como eu estou falando para vocês aqui, o Oziel de branco e o Chilvartman de negra. E aqui, o Oziel joga o seu famoso C3-D4, ou seja, o Oziel gostava muito de jogar essa linha aqui, essa tendência do C3-D4. Geralmente, os caras jogam C3-D4 e C3-D4. Então o Oziel Carvalho joga o C3-D4, e o Chilvartman, H6-D5, ele pede logo a peça, Chilvartman não deixa. Aí aqui, o Oziel, o Oziel Carvalho, já adianta o H2 dele, a peça atrasada. Chilvartman logo faz um bloqueio, tá? Em D6-C5, bloqueando logo. E nesse momento aqui, o Oziel está na abertura Asa Negra. O que que acontece aqui? Chilvartman está voando baixo aqui. Mas não sabe, não sabe que ele tem um oponente praticamente top de linha também. Oziel, como eu já falei pra vocês, ele estava respirando abertura, tá? Como eu já falei pra vocês, jogador muito teórico. E aqui o que acontece? O E7-D6, B2-C3, o Oziel já está abrindo caminho já pra avançar. O A1, que é uma peça atrasada. E aqui a primeira parte de simplificação. O Russo faz logo a primeira parte de simplificação. Tomou, tomou. E aqui está tudo equilibrado. E aqui, C3-B4. E aqui, nesse momento, o Russo, o Chilvartman. O Chilvartman, ele quer fazer o quê? Ele quer quebrar a parte da teoria. Quer jogar o lance torto. E agora, ele coloca uma peça em D4. E essa peça em D4, ela vai custar caro. Muito caro pro Alexandre Chilvartman. E o Oziel vai fazer planejamento, planejamento concreto pra bater de frente com D4. Aí, o Oziel vai logo B4-A5. E aqui, o D6-C5. O D6-C5. Nesse D6-C5 aqui, o melhor lance que tem aqui, o melhor lance que tem do Oziel, era o A1-B2. Mas, o C1-D2 dá de jogar também. O que que acontece aqui? Aí, o Oziel jogou C1-B2. C1-B2. Porque o Oziel tá com planejamento de atacar a peça de D4. É esse constante aqui, olha. Ele quer atacar a peça de D4. E aqui, o Chilvartman quer proteger. Já dá esse lance, porque quando você pedir aqui, ele tem defesa. Aí, pede, vai e toma. Ou seja, o D4 do Chilvartman tá lá. Mas isso vai custar caro pra ele. Aqui, se você colocar isso no programa, tem esse exato momento. O Oziel só tá dando um lance preciso. Eu passei essa partida no Aurora. E esses lances aqui, praticamente, 90% tá batendo lance de Aurora. Lembrando que esse jogo aqui não é virtual, é presencial. Então, pra você ver o poder de fogo que o Oziel tava no ano de 1999. Campeonato Mundial de 64. Aí, aqui, o Chilvartman tá fazendo o planejamento pra defender o D4 dele. Ele foi dar esse lance torto aqui, pra, talvez, intimidar o Oziel. Mas o Oziel tava todo estudadinho. Aí o Oziel ataca. Ele defende. Ou seja, o Chilvartman, ele pretende deixar o D4 lá. E nesse momento aqui, o melhor lance que tem, que o Aurora mostra. Se você colocar o Aurora, o Edeon, ele mostra que o melhor lance que você tem aqui é o H4-G5. Quando ele dá esse lance aqui, o programa já mostra que é ganho pras brancas. Agora, você vai ter que saber o quê? Conduzir. E isso, o Oziel tinha precisão. Tinha confiança nos cálculos que ele planejou aqui. Então, o Chilvartman quer simplificar agora. Aí, vai ter que tomar. Tomou. Lembrando que agora o Chilvartman tá com duas peças suspensas. E o ataque vai ser fulminante em cima dessas peças. Aí, troca logo de frente. O que aconteceu? O Oziel, o A1 e a H2 dele já avançou. E nesse momento ainda, o Chilvartman tá ainda preso, ainda com as duas peças atrasadas. Então, teoricamente, aqui, com certeza, se for pra escolher, eu ia escolher as peças brancas. Tá superiores. E o que acontece nesse momento? Ele vem fazer aqui um apoio pra peça de C5. Que a peça de C5, ela tá no ar. E ele tá fazendo planejamento. Aí, o E7-D6, aí atacou. Aí, ele vai na simplificação de novo. E agora, o Oziel tenta pegar a casa forte do tabuleiro. Que é a peça de C5. Mas o melhor lance pro Oziel aqui, nesse momento, ele era o G1-F2. Porque esse lance aqui, o lance que o Oziel deu, dá uma variação de empate. Aqui, o Chilvartman vai ter que jogar o fim da dama. Pra empatar. Mas o... O que acontece aqui? Aí, ele joga o H6. O H6-G5. Aí, G1-H2. Tá jogando tudo certinho aqui, o Oziel. Adiantou. E nesse momento aqui, não tem mais salvação. O Oziel, ele deu um erro agora quase no final. Que tinha linha de empate. Mas quando chegou nessa posição aqui, não tem mais posição de empate. O Chilvartman não tem mais possibilidade. Porque o Oziel tá numa casa super forte. Ou seja, C5 e F4. Essas casas, olha só. Ela tá marcando esse território aqui, olha. Então, a debilidade, a debilidade aqui do Chilvartman tá muito grande. Não tem como ele se sair dessa. Devido o quê? Devido àquele lance que ele deu pra D4. Aquele D4, o Oziel ficou batendo. Ficou latente. Então, ele atacou constantemente. Vamos ver o que aconteceu? Aqui é questão de tempo. Avançou o B4, A5. A EFC, G5. Esse triângulo é muito importante. Mas ele não tem mais ninguém que dá o suporte pra ele. Ou seja, olha o poder aqui do F4 e E3. Essas duas peças marcam a 3. Então, o pessoal que foi iniciante, dê uma olhada nessas partidas aqui. Que é uma partida interessante. Então, avança o CD6. Aqui vai ter que sacrificar material. Você não pode vir, porque senão vai embora logo direto. Aqui, uma das ilusões de ótica é trocar logo de frente. Trocar de frente pra tentar ver uma possibilidade de empate. Mas aqui o Oziel já calculou tudo. Avançou. E o Oziel aqui tem duas possibilidades. D8 e F8. Mas o lance correto é F8. E nesse momento, o Chuvastma, grande mestre internacional, desiste. Por quê? Se ele der este lance, se ele der esse lance, o Oziel vem com esse lance matador. O Oziel tomava isso aqui. Tá? Voltando. Voltando. Se ele vem pra F2, aqui não tem como. Não tem como. O Oziel dá essa peça. O que que acontece? O G2, ele entra em ação. G2. H2, G3. Entrou aqui. E agora, você toma essa diagonal aqui. Certo? E termina. Então, nesse momento aqui, o Chuvastma, ele entrega. Ele entrega porque, como eu falei pra vocês, se ele avançar, ele vai ter este tema. Se ele avançar, se ele avançar aqui, tem este outro tema. Você toma. E agora você vem, você vem pra D, né? Pra D6. Aí corta toda essa estrutura aqui, ó. Beleza? Então, meus amigos, isso aqui é uma partida. É uma homenagem do nosso amigo Oziel. Tá? Agradecer mais uma vez aqui o nosso amigo Luzimar e o filho do Oziel. Tá? O Matheus. Então, um forte abraço pra vocês aí. Gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal. Porque o primeiro objetivo já foi concretizado. Que foi às 4 mil horas. Já chegamos às 4 mil horas. Agora a gente vai correr atrás dos mil inscritos. Beleza? Então, um forte abraço. Tamo junto. Tchau.